é o que vai mandar 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 se ela vai mandar a grelha ir pra casa ou não vai? viu que vai? vou deixar ela decidir Leila viu? e o pessoal de casa também, mas Leila vai decidir se ela votar em você tu vai, se ela não votar tu fica aí é com ela aí, se ele vem com a régua dela, não é de mim não fechou agora? vou lá pra pé, vou lá pra pé já levou dois votos ele já levou dois votos e agora é o outro eu não posso levar a sério, de verdade eu vou levar, eu espero que essa pessoa não leve pro coração gostei muito dele, mas eu achei assim que ele poderia ter entregado mais ele poderia dar mais o nome dele e eu acho que tem muita gente que precisa de mais vaga do que ele aqui nessa casa e o meu voto vai no Grêmio todo mundo que eu acho que vai lhe dar um abraço dele aí pra se despedir desculpa, é só questão mesmo de trabalho e vai dar tudo certo e outra oportunidade de você ver Deus, eu não posso ir só com alguém mais lindo, embora ele foi incrível, mas tu não tem uma passada ele vai matar vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele levar a mala não se mal dá pra ele levar a mala dá pra ele levar a mala dá uma mala ele se pega, ele se pega, ele se pega não, tem um negócio, porque... que não é história eu vim pra ajudar minha família, né eu vim pra Natal, do Natal eu vim pra... pra Fortaleza pra... é... como é o nome desse lugar aqui? Beberido 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 Aí Não pratique algo não Algo pode, pega álcool Eu vou te ajudar Minha família E sobre as pessoas Que votaram em vocês, você vai ficar com alguma raiva Vai ficar com raiva não, né? Não, eu vou ficar com raiva não Isso também não vai falar, ele vai ficar falando Não, não, até doida Tá se distante Eu vou fazer o favor, eu vou lá em Júculo Tula e visitar Pode ir, pode ir na casa Qualquer hora Eu gosto de vocês, viu? Que acaba a mão E aí 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 É ele mesmo pra deixar ele. Eu deixei ele na porta. Olha lá, fai, deixa ele na porta. Vai, fai, deixa ele na porta. Cculpa de deixar ele lá e, fai. Vai, fai. Pode, vai. Vai, fai. Vai, fai. Ela é lá pra porta. Bora, fai. Bora, gire. Bora, gire. Ele foi incrível, mas sim, tem uma passada Já está demorando de mais Vamos, vamos, está demorando de mais Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Agora foi descendo ele lá de Orlandinha Vai, vai na frente que eu levo a sua mala, vai na frente A mala, a mala, a mala 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 Vocês estão indo embora Aqui, aqui, ó Aqui, grilão, aqui, grilão Pra cá, ó Ô, fã Fã, ele ainda está aqui, ó Ainda? Ainda, ó Vai, 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 vai Vai, 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 tem que cuidar Chega, 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 chega E você, gente, vamos com você Eu vou deixar pelo menos você jantar Passando jantar na estrada, tá certo? Sai jantando Ele até perdeu a fome Por quê, bolo? Por quê? Sai a perseguição com meu filho Eu estou achando que ele está demorando aqui demais Vai, bolo, ela de perto eu mando você, bolo Ele é a praxada desse bicho, fica ali Pelo amor de Deus Amiga, eu vou falar a verdade Liga, a verdade O grilão, ele está apaixonado por mim Não, eu também Todo mundo já fundi E aí eu voltei nele Ele, acho que ele teve uma decepção Isso é verdade, grilão? Não, não Ele assumiu Ele assumiu É verdade Rapaz, isso aí ele viu o filho Tá falando e não é a resposta nele Bora jantar, bolo jantar Bora jantar, bolo jantar Nem a rola nem o primeiro Rapaz, eu não quero não, eu vou medir Rapaz, eu não quero não, eu vou medir Rapaz, eu não quero não, faz muita raiva aí Isso aqui, peraí E aí, bolo? Não, não, não Gente, os pratos é... Não, não, não Então, veja, esterilado é o que que você fica E aí, você vai dizer que tem o que fazer a esterilado? Nada, bolo? Ah, vamos cuidar O que eu estou achando é que ele está demorando demais aqui Quero para ter, já está no caminho já, ó O carro deixou em casa? Não, o carro já está esperando já, ó Palhaço Palhaço, puta Isso, leva a mala, leva a mala dele Iago, pega a mala dele, Iago Cadê a mala? Bora, Alessio, bora, Alessio, vai Vai, mano E aí É o que? Vai mandar o que? Misericórdia, Jesus Meu Deus do céu Tá melhor, tá melhor, André Tá melhor, tô melhor Olha lá, André Nossa, olha lá Na sua conta, como lá ainda tá, eu não quiser É, é mais caro, André É, dá, obrigado, André Se é tão bonito, né É, eu tenho assim, ó